Nós estamos falando de algo que adentrou a atmosfera do planeta Terra e causou uma distorção do céu de Phoenix. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fenômeno inexplicado e impossível que aconteceu em Phoenix, Arizona. Nos Estados Unidos. E sinceramente eu não sei se você está preparado para saber o que aconteceu lá. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita com PHD em Mistérios Estranhos. E o vídeo de hoje é uma homenagem ao meu pai que faleceu há poucos dias atrás. Eu queria dedicar esse vídeo para o meu pai porque ele foi uma das pessoas que me introduziu nessa coisa dos mistérios e principalmente da ufologia. Quando eu era criança ele me contava as histórias das luzes que ele via em São Vicente, Santos, quando ele ia na praia, quando ele ia acampar na praia e ficava tudo escuro. Aquilo acendeu uma luzinha assim na minha cabeça de tipo, hum, que estranho. E algumas vezes também depois de idoso já, nem que o pai não era muito velho, mas assim, depois de velho ele falava que tinha visto coisas e luzes no céu e flashes de luzes. Então ele sempre me motivou a pesquisar sobre esses assuntos. É por isso que eu estou dedicando esse vídeo e todos os vídeos a ele também, né? Então pai, muito obrigada não só por essa inspiração, mas também por todas as outras coisas que eu aprendi com você. Antes de começar a falar sobre as luzes de Fênix, eu preciso dar um recado que eu estou passando esse mês de novembro inteiro. É que daqui duas semanas a gente vai ter a Super Black Friday do meu curso de inglês carolmeensina.com. É a sua oportunidade de aprender inglês com o curso mais completo que existe na plataforma, um dos mais vendidos do mercado digital. E inclusive, gente, aviso vocês que eu só tenho tudo que eu tenho hoje, a vida que eu vivo hoje, viver fora do Brasil e todas as coisas que eu conquistei por causa do inglês que eu falo. Então falar línguas abre portas, não só dentro do Brasil, fora também. Dentro do Brasil eu tinha os melhores empregos, aqui fora a minha vida é quase que 100%, porque eu ainda não falo polonês e eu moro na Polônia. Mas eu falarei em breve. Em todo caso, se você quiser ter acesso aos cupons de desconto, eu recomendo que você assine a newsletter lá no meu site, que é carolmeensina.com. Você desce assim e já aproveita e dá uma olhada, porque lá está escrito todo o conteúdo do curso. Lá embaixo, assim, tem um lugarzinho para você colocar teu e-mail. Coloca teu e-mail ali, clica em Vem Fazer Parte, que nos dias 26, 27, 28 e 29 de novembro, ou seja, no fim desse mês, eu vou enviar por e-mail os cupons de desconto apenas para os e-mails cadastrados. Nas minhas redes sociais, que também ficam sempre aparecendo aqui no vídeo, você pode pegar cupons remanescentes, porque eu postarei nas redes também. Gostaria também de dar um último recado, juro prometo, que a camisa da firma, a camisa da firma, ainda tem algumas unidades disponíveis com essa estampa lá no Instagram da loja da minha prima, que é da Kind, e em breve nós lançaremos uma estampa nova. Não vou dar spoilers do que essa estampa, mas tem aqui em algum lugar desse cenário novo, com esse neon lindo de abdução que eu comprei, para poder fazer vídeos ainda mais bonitinhos para vocês. Então agora que eu já passei os recados, peço desculpas aí para quem não queria assistir os recados, que sempre tem alguém que reclama aqui nos comentários, né? Agora nós vamos falar sobre um dos casos de ufologia. Nós vamos bem a fundo nesse caso, que é um dos casos mais misteriosos da história da ufologia. A quantidade de testemunhas nesse caso é imensa, e não tem como falar que o negócio não aconteceu. Em 13 de março de 1997, por volta das 7 da noite, cinco luzes alinhadas em perfeita formação em formato de V, apareceram no céu de Phoenix, Arizona. O Centro Nacional Americano de Reports de OVNIs disse que a primeira ligação que eles receberam sobre as luzes foi às 8 horas e 16 minutos de um policial aposentado que estava em Polden, no Arizona, que fica a aproximadamente duas horas da cidade. Então para vocês terem noção de como o negócio era grande, porque o cara estava a duas horas da cidade de Phoenix e ele também viu. O policial aposentado reportou que viu luzes em formato de V na cor laranja no céu. Porém, em pouquíssimos minutos após esse primeiro relato, esse mesmo centro começou a receber milhares de mensagens de pessoas desesperadas reportando o avistamento no céu. As pessoas ficaram enlouquecidas. E dentre essas testemunhas haviam policiais, pilotos, oficiais do exército, e alguns descreveram as luzes como orbes, outros diziam triângulos. Mas a maior parte das testemunhas descreveu as luzes como sendo parte de uma nave gigante. Ou seja, não eram várias navezinhas em formação, mas sim o que eles estavam vendo era uma nave gigantesca com luzes na parte de baixo. E eu, pessoalmente, olhando as imagens, eu acho sim que era uma nave gigantesca com luzes embaixo, porque tinha uma sombra em volta, uma espécie de um vulto. Além da nave ser imensa, ela não produzia nenhum ruído, tipo zero barulho. Um homem chamado Terry Proctor capturou o único vídeo que se tem desse evento. Mas por razões de direitos autorais, tanto daqui do YouTube quanto lá do FB, o azulzinho do Zuckerberg, eu não vou poder reproduzir o vídeo aqui pra vocês. Então eu posso postar no Instagram, de repente nos stories, se vocês quiserem. Mas eu tirei prints do vídeo e esses prints serão apresentados aqui pra vocês nesse vídeo. Por volta, então, das dez da noite, um segundo conjunto de luzes apareceu no céu. Dessa vez, eram nove luzes. E não se sabe se essas luzes que apareceram eram as mesmas que tinham aparecido às sete da noite. Uma testemunha chamada Dana Valentine presenciou essas luzes em formação do seu jardim. Ela disse que era possível ver uma enorme linha no entorno das luzes, uma massa gigantesca no céu. A parte mais doida é que não parecia ser uma nave física. Por exemplo, algo que não tinha uma densidade normal. Então você olhava, você via tipo um vulto em volta das luzes, porém não uma coisa sólida, não feita de um metal, como por exemplo um avião, sabe assim, um alumínio, qualquer coisa. Não, era uma névoa que ficava em volta, que dava a entender que o material daquilo que esteve no céu não era conhecido dos humanos. Qualquer um que olhasse pro céu iria perceber que existia uma distorção do céu. E essa é a parte mais interessante. Nós não estamos falando apenas de um OVNI. Nós estamos falando de algo que adentrou a atmosfera do planeta Terra e causou uma distorção do céu de Phoenix. Tim Lee, uma outra testemunha, descreveu o evento como sendo algo de cair o queixo e um pouco assustador. E gente, eu imagino, imagina você abrir sua janela assim, você ver um negócio enorme no céu. O que eu estou falando, gente, de uma nave, seja lá o que for, que apareceu ali, de mais de dois quilômetros. O negócio ficou em cima da cidade. Não dava pra ver o objeto em si, tipo, ai, tem um, sei lá, a nave dos Avengers parada aqui em cima. Não, era um borrão. Eu queria muito, gente, ver uma nave assim, porque só o que eu vejo são aquelas pequenininhas, sabe? Aquelas sondas ufológicas, aquelas navezinhas pequenininhas de luz laranja. Ah, por favor, qualquer que seja o ET que apareceu lá em Phoenix, dá uma passada aqui na Krakow. Olha, tem Pierog, que ela começa a se vender. Olha, eu posso fazer um lanche, que ela começa a vender as coisas pro ET passar aqui. Ah, e eu queria. Comenta aqui embaixo se você também queria ver uma navezona dessa. De acordo com um antigo artigo do USA Today, o controle de tráfego aéreo da região não conseguia encontrar essas luzes no radar. Então dava pra ver com os olhos, porém os radares não encontravam. O que dava ainda mais impressão de que aquilo não era sólido, não era pegável. As luzes de Phoenix são um dos maiores mistérios da ufologia. No dia 13 de março de 1997, os céus dos estados do Arizona e Nevada, nos Estados Unidos, ficaram infestados de luzes. Foram surgindo no céu luzes, se acendendo uma após a outra, fazendo tipo um formato de arco. Mais de 20 mil pessoas testemunharam o fenômeno. Há fotos, há vídeos, há relatos. Há relatos, por exemplo, de um motorista chamado Ted Roscoe. Ele falou que estava andando com sua caminhonete pela rodovia em Arizona, no estado de Arizona, quando ele viu essas luzes, que começaram a surgir uma depois da outra. Por estar em Las Vegas, muitas pessoas acreditaram em se tratar de forgos de artifício, ou algum tipo de comemoração. Mas não, não era isso que estava ocorrendo. Mais tarde, muitas pessoas começaram a afirmar que, além das luzes, passou sobre suas cabeças um objeto triangular, composto de várias luzes nas suas extremidades. Esse objeto silencioso e praticamente invisível, se não fossem essas luzes, era enorme e passava vagarosamente. Dizem alguns relatos que aviões decolaram para interceptar esse objeto. Outros dizem que em determinado momento ele acelerou numa velocidade incrível e desapareceu, também silenciosamente. O negócio tinha 1.800 metros a 2.000 metros, tipo, 2 quilômetros de tamanho. Era como se um shopping da nossa cidade, sabe assim, saísse voando e ficasse, tipo, pairando em cima da cidade. Em maio de 1997, teve lá uma reunião na prefeitura. E aí uma mulher perguntou ao prefeito Frank Fairbanks se ele tinha alguma ideia do que poderia ser aquilo que apareceu. E ao término dessa reunião, o prefeito saiu de fininho e depois passou ali bem pertinho daquela mulher, falou bem perto do ouvido dela assim, você não deveria ter feito essa pergunta. Depois dessa reunião, eles fizeram de tudo para descredibilizar essa mulher que era uma jornalista muito renomada da cidade. O nome dela, Frances Barwood, é como se a prefeitura tivesse feito uma conspiração para meio que descredibilizar o trabalho dessa mulher por causa da pergunta que ela tinha feito na coletiva de imprensa. O caso, então, ficou intitulado pelas autoridades como fato não reconhecido. Até que, aquele jornal da USA Today publicou um artigo três meses depois trazendo a história para o mundo e fazendo com que a situação ficasse ainda mais conhecida. Só que com a história ficando famosa no mundo inteiro, o governador do estado do Arizona, Fyfe Simington, resolveu fazer uma coletiva de imprensa para falar sobre o assunto. Mais tarde, Fyfe Simington, que era o governador do estado de Nevada na época, ele disse que era algo do outro mundo. Então, dada a repercussão, a grande pressão que ele sofria, dos meios de comunicação e também dizem dos militares, ele convocou uma conferência de imprensa. Enquanto ele falava, tentando explicar o que eram essas luzes, ele falou assim, descobrimos quem é a pessoa que fez, descobrimos o autor dessas luzes. e entrou, escoltado por dois guardas, uma pessoa vestida de extraterrestre, algemada. Ao chegar ao lado do governador, tirou sua máscara e se mostrou uma pessoa. Isso indignou as mais de 20 mil pessoas que tinham visto algo. Por consequência, o governador não foi reeleito. Coincidência ou não, ele foi processado por corrupção no estado. Então, a cidade inteira começou a tratar o assunto como se fosse ironia, porque, afinal de contas, se o governador está sendo irônico sobre esse assunto, por que a gente vai tratar isso de uma maneira séria? Porém, apesar dele ter feito chacota, o mesmo governador admitiu alguns meses depois que aquilo que esteve sobrevoando o Phoenix era algo desconhecido, desconhecido de natureza perturbadora e nunca resolvido. Ou seja, ele riu e depois ele voltou atrás. É que tem medo, né? Ah, eu faria a mesma coisa. Então, ele declarou publicamente, entre aspas, é inquestionavelmente um OVNI. Outra coisa importante sobre esse caso é que esse mesmo governador pediu explicações ao governo federal. Ele pediu que o governo federal fizesse uma investigação sobre o caso. só que ele nunca recebeu nenhuma resposta. Se o próprio governador não recebeu respostas ou pelo menos publicou que não recebeu resposta, imagina a gente, né? Especulando sobre esse caso. A gente não vai ter resposta nunca. O que leva a gente para uma outra teoria que não sejam OVNIs. O que é mais interessante ainda. Talvez, gente, exista tecnologia nesse planeta suficiente para criar uma aeronave que seja indetectável por radares, ou seja, que não seja uma aeronave sólida e ao mesmo tempo uma aeronave desse tamanho. Talvez o governo federal não quis explicar essa situação porque eles não tinham o que falar, porque eram eles que estavam fazendo. Mas é óbvio que isso é uma especulação do caso. Eu estou falando uma hipótese do que também poderia ser. As bases militares de todos os locais próximos alegaram que não tinham nenhuma aeronave no céu naquele momento e que as luzes não faziam parte de nenhum teste militar. Além disso, alguns céticos como eu alegam que isso na verdade seja um chef ou flare, que são aqueles dispositivos usados para sinalização de navio, barco e avião. Mas, de fato, não existe nenhuma explicação para aquilo que aconteceu em Phoenix naquela noite. No aniversário de três anos da aparição dessas luzes no céu, outra luz no céu da cidade voltou a aparecer. Só que, dessa vez, era a Força Aérea tentando imitar aquele evento disparando esses flares que são aqueles sinalizadores de barco. Só que não ficou nada igual àquilo que apareceu. Eles estavam tentando justificar. Olha, gente, foram os sinalizadores. Pá, soltaram tudo. Mas não ficou igual e aí todo mundo riu. Algumas pessoas também poderão questionar aqui nesse vídeo que essas luzes, na verdade, eram aeronaves da Força Aérea Americana. O que eu falei que eu não descarto a possibilidade também. Porém, algo tão interessante quanto e muito similar aconteceu sete anos antes desse evento, só que na Bélgica. E também foi testemunhado por milhares de pessoas e também tinha essa mesma formação em formato de V. Alexandre o Grande e muitos outros antigos experts de Constantinopla tinham documentos e referências de objetos gigantes voando no mesmo formato com a mesmíssima descrição. Naquela época, eles chamavam de escudos voadores, que eram objetos que iluminavam os céus e atravessavam a Terra. Então, a possibilidade de serem aeronaves daquele tipo stealth da Força Aérea Americana cai por Terra, porque na época de Alexandre Grande não existia essa tecnologia. A não ser que, além dessa tecnologia, essas aeronaves também tenham a habilidade de viajar no tempo, então, para o passado, de repente. O que eu também não descarto, gente, eu não descarto nada. Mas, pera, você está pensando que acabou e agora você vai viver sua vida normalmente saindo desse vídeo? Não. No dia seguinte ao acontecimento, em 14 de março de 1994, uma história ainda mais perturbadora aconteceu. Um soldado da base aérea de Luke, que não quis se identificar, alegou que a base aérea recebeu uma ligação do aeroporto de Prescott Valley reportando um objeto que parecia ser um avião Cessna pequeno. Dois caças F-15 foram enviados para fazer a interceptação desse Cessna que não era identificado. Depois que os caças voltaram para a base, o piloto de um dos caças deu a descrição mais impossível do mundo. Ele disse que o piloto que estava pilotando o Cessna não identificado estava muito assustado e aterrorizado. Como se ele tivesse visto a morte de frente e é exatamente por esse motivo que ele não reportou que estava sobrevoando aquela região. Porque ele estava em choque. Só que o que o piloto do Cessna viu, os pilotos do caça, também viram. Eles viram cinco luzes logo na frente do avião também em formato triangular. Só que isso aí, gente, é bem tranquilo. O que assustou mesmo o homem e logo depois assustou os F-15 foi que a base que teve esse contato, os pilotos que tiveram esse contato, a base inteira foi colocada em quarentena. E todos os participantes ali, tanto os pilotos quanto as pessoas que estavam na base, todos aqueles militares ficaram presos ali dentro sem poder sair do lugar. Em entrevista com funcionários dessa base, eles alegam que esse evento nunca aconteceu, que essas luzes no céu nunca foram reportadas e que a quarentena nunca aconteceu. Em dezembro de 2017, saiu uma matéria dizendo que o Departamento de Segurança Aérea dos Estados Unidos investiu 22 bilhões de dólares em detecção de aeronaves não identificadas, ou seja, eles realmente estão muito empenhados em descobrir os OVNIs. Depois que essa informação que eu passei para vocês vazou, o órgão de defesa americana disse que realmente eles estão investigando OVNIs, ou seja, até então era tudo sigilo. Só que depois que a informação vazou, ninguém mais teve que fazer, né? Um documento que também vazou e foi publicado no New York Times alega que o Departamento de Segurança americana até os dias de hoje não sabe o que são essas luzes que apareceram em Phoenix. E Carol, como que essa história termina? Não termina, porque ninguém tem mais informações sobre o caso e ninguém conseguiu concluir o que aconteceu. E você que está aí me assistindo, meu querido, o que você acha dessa história? O que você acha que realmente aconteceu naquele dia em Phoenix? A aeronave do governo? A aeronave viajante do tempo? De repente veio do futuro? Algo que a gente não compreende? Um OVNI? Uma nave gigante sobrevoando o planeta Terra? O que aconteceu em Phoenix e na Bélgica e lá no passado, no período de Alexandre o Grande e dos documentos de Constantinopla? Deixo aqui abaixo a sua mensagem que eu sempre curto, tento responder todo mundo, mas às vezes é impossível porque eu tenho apenas duas mãozinhas. esse foi mais um vídeo para vocês, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Thiago, pela participação no vídeo, trazendo aqui mais informações relevantes sobre o caso e eu quero saber, obviamente, o que você achou dessa história toda e não perca, no final do mês, a promo de Black Friday do meu curso de inglês. E também tem, ainda, alguns tamanhos disponíveis da camisa da firma. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Que pai!